Fala galera, aqui é o BOLTO, canal BOLTO PLAY, aqui é o FII, galera, eu tinha soltado a informação há um tempo atrás que eu até fiz o vídeo que vai sair duas grandes atualizações nesse verão, né, e o verão lá na Rússia é até setembro, agora eu não me lembro, é agosto e setembro, eu fiz um vídeo falando a data, né, então uma dessas atualizações aí a gente especulou que seria o ATV, né, porque já soltou a imagem lá, a esquinova da TV na nossa base e essa imagem aqui galera foi divulgada e olha aqui em cima o ATV galera, está no posto de gasolina, tá, esse daqui é o posto de gasolina, você pode ver que a gente está passando o mouse aqui em cima, é onde que a gente entra, para falar com a mecânica ali da moto, né, e aqui tem um espaço aqui, aquela loja que tem uns negocinhos, uns gordão, né, pode ver que até do lado tem um telefone, que o telefone já está lá, tá, e essa área aqui ó, ela foi aumentada, tá, porque essa área não é desse tamanho todo não, ela foi aumentada e o que que está aqui? O ATV está aqui galera, o ATV está aqui e aqui tem uma plaquinha aqui escrito, é, aberto em breve, tá, então a gente começa a especular galera que provavelmente a gente tem que fazer alguma coisa no posto de gasolina para estar liberando um ATV, assim como foi a moto. Só que como funcionava a moto, a gente liberava ela, criava ela ali para o projeto, jogava as peças, depois que a gente faz ela, que a gente faz a moto normal ali, a gente vai no posto de gasolina pegar as caixas ali para estar liberando as outras motos ali e está evoluindo elas, tá, o ATV a gente não sabe se vai ser dessa mesma forma, porque até onde a gente sabe o ATV vai ser um só, só um modelo, né, a não ser que eu duvido que no momento, eu duvido que lance outros modelos de ATV, né, então não sei qual que vai ser a utilidade dele aqui em cima, talvez, né, a teoria que eu estou levantando é que pode ser que a gente use ele somente aqui, que ele saia da nossa base e venha para cá e aqui a gente monte ele e para ir para localidade diferente a gente tem que ir no posto de gasolina para pegar ele, né, porque a nossa base ali, ela não tem tamanho ali certo para deixar um ATV, como que o ATV vai sair? ele vai ficar ali na entradinha ali da moto e sair? Eu acho meio difícil de fazer isso, acho meio difícil de colocar uma garagem ali para o ATV, porque a garagem do ATV vai ser grande, né, então talvez a gente monte o ATV aqui e aqui ele fica, tá, isso aqui é especulação, ainda não temos essa informação aqui, enfim, não liberou essa informação de como que vai ser, mas aqui a gente já vê que já tem alguma relação aí com o posto de gasolina, tá, a gente pode especular também que aqui seja somente enfeite, tá, do mesmo jeito que tem ATV em vários locais, pode ter uma ATV aqui, mesmo jeito que o posto de gasolina ali tem vários veículos, tem várias motos de enfeite, talvez esse ATV seja de enfeite e não tenha nada a ver com a montagem do nosso, né, mas por que que eles iam fazer isso agora, né, ia sair uma atualização e colocar ele aqui de enfeite? Eu acho difícil, né, ainda mais que na plaquinha aqui, ó, tem um ícone aqui de construção, né, como se fosse uma construção, então pode ser sim que seja relacionado ao nosso ATV, uma outra coisa aí que tem que ir fechado, né, aberto em breve, né, então, ou seja, a gente não pode mexer nele, né, talvez a gente mexa nele somente depois que a gente montar o nosso, talvez o nosso continue ali na base e depois a gente montar o nosso que seja liberado pra uso, tá, mas ainda não tem como saber, tá, essa parte da moto aqui também é nova, né, que a FI já liberou a divulgação de que tá querendo pôr outros modelos de moto, eu já fiz um vídeo e talvez aí, é, seja uma liberação de novas motos também, ainda não sabemos, é tudo um mistério, tá, mas eu quis trazer pra você essa imagem aí, porque eu achei muito sensacional, e assim que sair qualquer outra novidade ou alguma atualização, eu vou trazer o mais rápido possível, tá, galera, esse foi um vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês o ATV aí, no post de gasolina, a gente não tem muitas informações, mas assim que aparecer novas informações, eu vou trazer pra vocês, tá, então, se é novo, se inscreva e se gostou do vídeo, deixe seu like, eu sou o Bob, até o vídeo no próximo vídeo.